Meu nome é Giovanni Augusto, trabalho lá na rede Shop4Matic. Essa empresa, ela começou com uma... com uma DGI VT292, se eu não me engano. Misericord. Usada ainda. Aí depois ele comprou uma SmartColor. Aí eu briguei mais ainda com ele. Aí a gente entrou num acordo, ele comprou essa rola de VP540. Ainda bem. Porque agora ele achou um achado, ele perdiu também no Falao Preço. Essas duas rolas, SJ745, nova, gente. Tá nova, olhem lá, bem cuidado. Só que as duas, sublimação. Nunca vi uma SJ sublimação, mas essas estão trabalhando com sublimação. Essa daqui, ela vai permanecer em sublimação. E aquela linha, eu já tirei as quatro cabeças. Vou fazer uma limpeza nela e transformar ela pra solvente. Tá? Então, olha só quem começou com a DGI VT292, depois passou pro SmartColor. Hoje já tá com três rola. Isso eu chamo persistência, ressilência e insiste mesmo no sonho, sabe? Ele teve um sonho, ele correu atrás desse sonho e eu tô vendo que ele tá realizando esse sonho. Então, não deixe de correr atrás do sonho de vocês. Então, agora, um que tinha uma SmartColor, uma DGI, misericórdia dessas marcas, agora tá com uma VP542 SJ745. Uma SJ745 trabalhando em sublimação, acabei de alinhar as cabeças, ajustar, prontinha. E agora, aquela outra, ela tá com tinta de sublimação e nós vamos convertê-la pra solvente, tá? Vamos fazer uma limpeza na tubulação, limpeza de damper, cap e principalmente das cabeças de impressão. Então, fica aí a dica, insiste no seu sonho. Não deixe ele ir por água abaixo, não. Um abraço a todos e Deus abençoe. Amém.